Oi amigos do canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tamberi, estou aqui com a gerenta do Agol Make, uma loja referência em maquiagem profissional de alta cobertura, tem uma linha completa de maquiagem e a dona Silvana está aqui convidando a todas as meninas que fazem medicina na UCP e todas as faculdades de medicina do Paraguai, para conhecer a linha nova de maquiagem profissionais aqui no prédio da SACS. Então fico com o convite a todos, né dona Silvana? Para vir conhecer a linha de produtos que é uma linha perfeita e na compra de produtos em quantidade, pode negociar com ela aí que ela tem um bom preço, é um dos melhores preços do mercado de maquiagem profissional. Olha meninas, eu espero vocês, a gente vai dar para vocês um bom preço, boa atenção e uns brindecinhos. E uns brindes, ainda tem uns brindes, uns brindes que é bom. Então um abraço dona Silvana e vou mostrar aqui a loja para eles, tá bom? Tchau, obrigado. Aqui a gente tem uma linha de maquiagem profissional, ó, de alta cobertura. Aqui nós temos também, ó, toda essa linha de maquiagem, ó. As meninas perguntam, Leandro, e os preços? A gente não vai falar de preço porque aqui tem um câmbio de dólar, né? Mas para vocês terem um exemplo, ó, uma base dessa de alta cobertura está saindo por 5 dólares e 50, entendeu? E é um preço muito bom. E aqui também tem, ó, toda a linha. Aqui a Alana, para a mãe dela, ó. Alana, obrigado, ó, está escolhendo a linha de maquiagem dela que ela já vai levar para a família. E a gente traz, né, os estudantes também para conhecer as lojas, para passar. Também temos uma linha completa de produtos de hidratante, de colágeno, máscaras faciais, ó. É uma loja completa e tem produtos, ó, a partir de 2 dólares e 40, ó. É uma linha completa. As meninas que gostam de cílios postiços, ó, todo tipo de cílios, ó, de todos os moldes, ó. Aquele famoso cílios, ó, 6D, 5D. Olha os cílios postiços de 5D, que lindo, ó. Tudo de marca de referência e também tem os acessórios para utilizar os cílios postiços, ó. Estão vendo? É uma linha completa. Eu não estou dizendo que a loja é linda. Estamos também, ó, em oferta com a linha completa de batons profissionais, ó, e corretivos, ó. Uma linha de corretivo profissional, ó. O pessoal também do teatro que precisa de comprar uma linha de corretivo, eles têm uma linha muito boa de maquiagem também de correção, ó. Aqui a linha de batons, ó. É uma linha linda. E eu, como maquiador profissional, eu recomendo muito a linha Go Make. Olha que lindo. Estão vendo, ó? Aqui as cartelas de cores, ó, de sombra. sombras a partir de 1 dólar e 99, ó. Sombra profissional. Estão vendo, ó? Olha aqui, ó. Pó facial, ó. 3,99. Olha esses aqui, ó. Uma linha completa, ó. Estão vendo? Não é bonito, não? A loja é linda. E também tem esses estojos, ó, de sombra. Olha como é bonito. Mostrar para vocês aqui. Vou pegar aqui um que esteja aberto, ó. Aqui são os jogos de sombra, ó. São muito lindos. Olha que lindo. Olha esses aqui para teatro. Que coisa linda. Vocês que vão fazer festa agora de final de ano, ó. Festas temáticas, ó. É muito lindo, ó. A linha de produto é muito linda, tá vendo, ó. Observem aqui, ó. Essas sombras assim, ó. Pastosa, ó. 89, 89 centavos, ó. Tem umas aqui de 2 dólares e 99, ó. Tem muita coisa bacana. Olha essa cartela de cores, olha. Olha esse da OG, ó. Esse é um estojo de luxo de sombras, ó. Toda cartela de cores. Isso. Muito lindo, né, não? Estamos na Gol Make. E vocês também precisam das maletas de maquiagem, ó. Fica no prédio da SACS. Tá aqui, ó. Gol Make, ó. Gol Make. Convido todo mundo para vir conhecer essa loja, ó. Gol Make, tão vendo? É que eu tô sem um bastão de selfie. Por isso que não tá ficando muito bonito. Mas, vamos que vamos. Deixa esse like, compartilha o vídeo e vamos que vamos, tá bom? Um cheiro a todos e deixa esse like. Tchau. Tchau.